O hardware sempre foi o coração do data center, mas o software está ganhando um papel de protagonista. Aqui no Brasil, isso já começa a ser uma realidade? Com certeza. A gente tem sentido uma adoção cada vez maior por parte das empresas de cloud computing, seja ela uma cloud pública, seja ela uma cloud privada. E o que a gente tem acompanhado justamente é que o que está fazendo essas empresas mudarem, buscarem a gente no sentido de apoiar, a sair um pouco desse modelo rígido de hardware que você comentou e buscar um modelo um pouco mais flexível sob a ótica de software, é a necessidade de você administrar o seu ambiente de maneira mais simples e que você possa não só pensar na sua infraestrutura, como a parte computacional, que tradicionalmente inclusive já havia partido para a adoção de virtualização, cloud computing como uma consequência da automação, também pensando sob a ótica de armazenamento e infraestrutura de rede. Então a gente tem visto realmente no Brasil e na América Latina uma grande procura das empresas no sentido de desenhar infraestruturas que ofereçam esse maior nível de flexibilidade e facilidade de administração. Como é um data center onde o software passa a ser o gerenciador dos ativos? Olha, é até curioso dizer porque a gente está insistindo no ponto que você colocou, muito acostumado a pensar na coisa como as latas dentro do data center, como aquele hardware roda, quais são os especialistas que eu preciso para operar aquele data center. Então esse é inclusive um outro ponto de convergência, para onde as empresas estão procurando caminhar. Eu quero poder ter profissionais cada vez mais generalistas que entendam um pouco mais do data center como um todo e não depender tanto de profissionais que entendam especificamente de servidores de armazenamento e de redes. Eu quero poder ganhar um dinamismo um pouco maior. Então a gente entende que esse ganho de flexibilidade que é trazido pelo software defined como um todo vai oferecer às empresas também a possibilidade de crescer de uma maneira um pouco mais organizada, inclusive no que tange também a ótica de recursos humanos. Quem é esse profissional que vai lidar com esse novo data center? Qual é o perfil desse profissional? Esse profissional eu vejo como uma evolução do profissional que já existe hoje. Então profissionais que hoje são especializados por áreas, computação, armazenamento, redes, vêm se desenvolvendo para conhecer um pouco mais dos seus vizinhos, como a gente falava. O que fez essas empresas buscarem justamente uma maneira mais fácil de organizar a administração do seu ambiente é que elas possam usar a cloud computing, a entrega dos recursos como serviço para que esses profissionais que têm uma grande capacidade do ponto de vista de geração de valor possam gastar menos tempo fazendo tarefas repetitivas que podem ser automatizadas através do uso de software e que eles possam passar mais tempo justamente ajudando a agregar, a criar ideias, agregar valor a esses negócios. Quem tem aqui no Brasil, principalmente, muitas empresas ainda têm os data centers próprios, ainda têm infraestrutura dentro de casa. Como que essas empresas que hoje estão vivendo aí com dólar a quatro real, com uma atualização de hardware, como que essas empresas estão vendo o software aparecendo, elas estão buscando investir, elas ainda têm uma resistência, muitas delas com relação à computação em nuvem. Como é que vocês estão trabalhando esse mercado? Olha, a gente tem visto um crescimento importante de ambos os perfis de cloud, tanto cloud pública quanto cloud privada. Vou deixar destacar também a cloud híbrida. Agora, as empresas que geralmente têm uma capacidade computacional, uma necessidade computacional que justifique manter essa infraestrutura dentro de casa, têm optado por esse modelo. Basta a gente pensar num retrospecto que o primeiro modelo que nos trouxe para perto do Software Defined Data Center foi justamente o uso da virtualização do ponto de vista computacional, dos servidores. Por que as empresas buscaram o uso da virtualização? Para que elas precisassem de menos hardware, que elas pudessem utilizar melhor aquele hardware, racionalizar o uso desses equipamentos e que pudessem cada vez mais disponibilizar esses recursos como serviço para as áreas clientes. Então, o que a gente vê é, com o acréscimo, a adição também da parte de armazenamento, também da parte de rede, a toda essa estratégia baseada no software, essas empresas têm buscado esse uso conjunto, esse uso casado de todas essas tecnologias, justamente para prover a facilidade que o negócio precisa. Cada vez mais, os negócios têm uma tendência de se preocupar em gerar mais valor porque a concorrência é cada vez maior. Você comentou a questão do dólar. A questão do dólar traz algumas dificuldades adicionais e, portanto, competitividade é um fator fundamental. Então, que a infraestrutura definida por software possa representar para essas empresas um diferencial. A rapidez, a agilidade com a qual elas conseguem disponibilizar recursos de todas essas ordens, computacional, armazenamento e rede, para que elas possam ir mais rápido e melhor para os seus mercados e se destacarem naqueles mercados dos quais fazem parte. Puxando para o mercado de telecomunicações, já que nós estamos na FITIOCOM, também essa é uma realidade? As operadoras estão buscando isso? Os provedores de internet passam a ser um segmento que passa a ter um olhar especial da Dell? Se a gente pensar nas empresas de telecom também como grandes fornecedoras de cloud pública, a gente pode citar N exemplos dos expositores que, como nós, estão aqui participando da feira, montar uma boa cloud privada para que eles possam ter e oferecer isso como serviço, como cloud pública para os seus clientes finais, certamente é um diferencial. O mercado de telecom, assim como as outras indústrias que fazem bom uso de tecnologia, vão sentir um diferencial importante e a gente tem sentido uma boa aderência à busca a esse tipo de tecnologia, sem dúvida.